hambúrguer de cordeiro by barainha aqui o que tem aqui em Caxias um hambúrguer de cordeiro maravilhoso que o barainha faz lá no seu açougue então vamos lá barinha vai me indicar como se eu fosse o cara de casa aqui né como é que eu vou fazer um quilo de é pode ser você vai pode chegar no açougue e pedir um quilo de cordeiro moído para você fazer seu hambúrguer em casa tu chega no açougue e pede um quilo de cordeiro moído mas antes disso tu vai ter que ser amigo do açougueiro relacionamento com açougueiro que tu já liga antes outra dica não chega na hora liga um dia antes já só pode fazer um moê pra mim um hambúrguer de cordeiro porque de repente não tem o cordeiro ainda tu vai dar um sujeito vai separar o melhor pedaço fechou fechou pode encomendar por telefone que a gente prepara encomenda por telefone ó eu quero um quilo de moída de cordeiro para hambúrguer quanto tem aqui um percentual não é isso aqui é pernil que quer é pernil de cordeiro puro pernil de cordeiro puro então vamos lá me ajuda como é que a gente vai fazer um hambúrguer que que eu coloco aqui bom nós temos um sistema de fazer com a liga com ovo e farinha o ovo e farinha você pode fazer a liga em casa sem ovo e sem farinha tá então na liga na liga marinha vai a massa do hambúrguer o ovo ovo por quilo de ordem de carne um quilo um ovo é isso aqui é esse depois de perder de pegar a liga você mistura hortelã hortelã e alecrim alecrim e sal e sal fechou que quiser salgar na hora antes de fazer na massa pode salgar na massa ou salgar na hora que tá assim para não desidratar muito então vamos 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 salgar lá na hora que tá que show de bola então começa por onde nessa para quebrar o ovo quebrar o ovo aí a quebradinha do ovo aí fechou quebrada do ovo você vai misturando agora ó aí misturando bem o ovo né lembrando não tem sal né não tem sal não tem sal tá e agora você põe farinha de farinha quanto barenha quanto até dar a liga até dar a liga limite ou tem um limite até dar a liga vamos lá farinha tu alcança aí alcanço tá aí e aí o hambúrguer de cordeiro vai barainha o que tem aqui em caxias só coisa boa se quiser misturar agora o verde depois botão mais farinha tá alecrim alecrim aí alecrim agosto setembro outubro novembro novembro aqui a quantidade que você quiser legal tá legal tá legal para não tirar muito sabor não tirar muito desculpa a minha fala importante para sobre todas as receitas não a predominar um sabor só e tu não sente o outro então é um pouquinho de de alecrim é um pouquinho de hortelã é isso aí e se quiser agregar outro tipo de hortelã 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 puxa muito bom pouco né bom pouco ó ficou aqui ó ó o barainha mas sentiu que não deu liga ainda como é que eu sinto a liga barainha acho que ele não consegue depois ele quebra não fica muito mole quebra muito na grelha ou na frigideira que for fazer não tem jeito já tô sentindo ele mais consistente menos pegajoso e isso beleza e é uma terapia né acho que a peça não acerta de contos nem fazer qualquer pode até misturar mais para misturar os verdes misturar mais o professor aqui é o professor mistura aí ó eu acho que que deu liga aí deu liga agora para você preparar o tamanho do hambúrguer fica até o teu critério a fazer com 50 gramas 100 gramas 200 gramas né sim se eu pegar uma mão assim a mão de açougueira ó isso aqui tem umas 250 gramas é quase demais tá demais né vamos tirar aqui então ó e você a massa com a mão do jeito que você quiser não tem uma jogadinha que eu vi nos vídeos no canal que joga pra pé pá aí aí cara tem que ser meio campeão de alguma coisa né aí a mas a massa quando sim nessa jogar né a massa só cuidado para não fugir para não acertar orelha de alguém é ó aí fechou e a e agora barinha agora você a massa para formar o e quem não tem um modo em casa aqui aqui é sem molde aqui vai ser tipo em casa mas fininho a e a pessoa que quer bem passado mal passado e o cordeiro acho que um pouco de não pode ser muito mal passado aí e moldando ok bonitinho tá ficando isso que eu rodei no jardim né aí é um canhoto conseguiu sem eu tinha se aprender podemos conversar depois lá aí 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 o cara tá legal vamos ver aqui é uma bolinha de tênis né ela não é uma bolinha de tênis e aí e aí deu liga legal mesmo mano acho mais um pouquinho né para quem é tem problema de glúten aí não pode usar isso aí aham esse aqui é com glúten e o hambúrguer vai ser com lactose com glúten assim completinha e fechou o cara vai pegando jeito eu tô me sentindo profissional cara aí tá quase que o emprego na sua que lá vou voltar para a sua que né depois de 14 anos aí é o cara começa a se achar já começa a não ficar legal né tá louco segundo hambúrguer já já acha que é o cara aí põe do lado do outro café isso aqui né aí 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 dá uma ajeitadinha fechou então vamos lá hambúrguer pronto churrasqueira quente brasa top aquela dica que dá uma apertadinha no núcleo do hambúrguer aqui para ele assar o aparelho porque estufa o centro aí vamos lá para a parreja aí que coisa mais linda aí fechou agora vamos vamos dar uma seladinha do lado lembrando que não tem sal né então vou dar uma seladinha do lado ele fica mais firme eu viro então você umas quatro viradinhas até ficar pronto celular do selo outro e depois vou equilibrando 20 minutinhos no máximo tá pronto nosso hambúrguer vamos lá tamo junto ó então vamos lá vão dar uma esquenta vão cortar o pão aí dá uma esquentadinha para depois passar manteiga para selar o pão e aí puxar a brasa mais um pouquinho e aí e aí e aí e aí e aí e aí uma esquentadinha no pão para passar manteiga e aí e aí e aí voltamos então para o segundo andar agora olha só e bem na manha segundo andar e vamos dar uma olhadinha no hambúrguer 10 minutinhos e vamos ver o ponto vamos ver o ponto aqui como é que ficou por enquanto olha só olha só deu aquela selada deu aquela selada eu vou puxar para o cantinho aqui eu vou puxar para o cantinho aqui e aí tiramos para o cantinho aqui não tem brasa hambúrguer já vou salgar esse lado selado pouquinho de sal para não tirar os sabores ali ó pouquinho de sal fino quando eu virar agora quando eu virar agora quando eu virar o hambúrguer para dar o friso ó eu vou virar ele ele tá com friso assim da grelha eu viro ele assim olha só para ficar o xadrez da mesma forma esse aqui ó aqui embaixo vou mostrar direitinho vai ficar o xadrez ó xadrez na grelha e ficou bom em barinha ficou consistente aqui em deu liga deu liga deu liga olha agora eu salgo esse lado e esse lado fechou aí vamos bem com agora antes de ficar pronto o hambúrguer vamos dar uma tostadinha no bacon olha o barulho escuta o barulho aí que loucura então vamos lá vamos para a montagem pãozinho selado hambúrguer de cordeiro queijinho cheddar dois para caprichar aí que loucura que loucura e aí barinha uma delícia feito na parrinha já vamos ver o pontinho já deu água na boca agora né meu deus do céu show hein e agora barinha o que a gente vai fazer acho que vamos degustar né então barinha vamos lá vamos para o momento 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 olha 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 o suquinho olha o suco o momento momento de dar o like de se inscrever no canal calma barinha relaxa barinha ele tá louco me tem a boca vamos lá então vamos fazer um brinde saúde 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 aí é o sabor de hortelã se destaca alecrim parei que eu não peguei tudo vamos ver vamos ver só bem só bem só bem e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu me senti um ser humano cara meio e o sabor do cordeiro um hum 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 ó e aí o cara sacanagem com quem tá filmando né cara é verdade não é o povo e sacanagem cara e aí